ORAÇÕES OFERECIDAS PELOS VEDAS PERSONIFICADOS CAPÍTULO 87 CONTINUAÇÃO A próxima oração dos Vedas personificados ao Senhor relaciona-se com sua entrada nas diferentes espécies de vida. É enunciado no Bhagavad Gita, capítulo XIV, que a parte espiritual integrante fragmentária do Senhor está presente em todas as espécies e formas de vida. O próprio Senhor afirma no Bhagavad Gita que Ele é o Pai que dá a semente de todas as formas e espécies, e que, portanto, devem todas ser consideradas filhos do Senhor. A entrada do Senhor Supremo no coração de todos como o Paramatma às vezes deixa perplexos os impersonalistas, fazendo-os pensar em termos da igualdade entre as entidades vivas e o Senhor Supremo. Eles ponderam, se o Senhor Supremo e a alma individual entram em vários corpos, onde está a diferença? Por que as almas individuais devem adorar o Paramatma, ou a Super-Alma? Segundo eles, a Super-Alma e a Alma individual estão no mesmo nível. Elas são uma, sem qualquer diferença entre elas. Existe, no entanto, uma diferença entre a Super-Alma e a Alma individual, e essa diferença é explicada no Bhagavad Gita, capítulo XV, onde o Senhor diz que, apesar de Ele estar com a entidade viva no mesmo corpo, Ele é superior. Ele dirige ou dá inteligência à alma individual a partir do interior. É claramente assinalado no Gita que o Senhor dá inteligência à alma individual e que, tanto a lembrança quanto o esquecimento, se devem à influência da Super-Alma. Ninguém pode agir independentemente da sanção da Super-Alma. A alma individual atua conforme seu karma passado, que é lembrado pelo Senhor. A natureza da alma individual é o esquecimento, mas a presença do Senhor dentro do coração a faz se lembrar do que ela desejava fazer em sua vida passada. A inteligência da alma individual é assim como o fogo na madeira. Embora o fogo seja sempre fogo, ele apresenta-se com dimensões proporcionais ao tamanho da madeira. Analogamente, apesar de a alma individual ser qualitativamente idêntica ao Senhor Supremo, ela manifesta-se de acordo com as limitações de seu corpo atual. Contudo, o Senhor Supremo, ou a Super-Alma, é ilimitado. Declara-se que Ele é Eka Rasa. Eka significa um, e Rasa quer dizer doçura. A posição transcendental do Senhor Supremo é de eternidade, bem-aventurança e conhecimento pleno. Sua posição o Eka Rasa não sofre nem mesmo a mínima alteração quando ele se torna testemunha e conselheiro da alma individual em cada corpo individual. Entretanto, a alma individual, começando do Senhor Brahma e descendo até a formiga, exibe sua potência espiritual de acordo com seu corpo atual. Os semideuses estão na mesma categoria das almas individuais que se encontram em corpos de seres humanos ou animais inferiores. As pessoas inteligentes, portanto, não adoram os diferentes semideuses, que são simplesmente representantes infinitas e mais de Krishna manifestos em corpos condicionados. A alma individual pode expressar sua potência apenas em proporção à forma e constituição do corpo. A suprema personalidade de Deus, contudo, pode exibir potências plenas em qualquer configuração ou forma, sem qualquer alteração. A tese dos filósofos maiavades de que Deus e a alma individual são unos e o mesmo não pode ser aceita, pois a alma individual tem de desenvolver sua potência segundo o desenvolvimento de diferentes tipos de corpos. A alma individual no corpo de um bebê não pode mostrar a potência plena de um homem adulto, mas a suprema personalidade de Deus, Krishna, mesmo quando deitado no colo de sua mãe como um bebê, pode exibir sua potência plena matando Putana e outros demônios que tentaram atacá-lo. Por isso, a potência espiritual da suprema personalidade de Deus é conhecida como eca rasa, ou sem mudança. A suprema personalidade de Deus, portanto, é o único objeto adorável, e isso é perfeitamente compreendido pelas pessoas que não se contaminam com os modos da natureza material. Em outras palavras, apenas as almas libertas podem adorar a suprema personalidade de Deus. Os maevades menos inteligentes adotam a adoração aos semideuses, pensando que os semideuses e a suprema personalidade de Deus estão no mesmo nível. Os vedas personificados continuaram a oferecer suas reverências. Querido Senhor, oraram eles, após muitos e muitos nascimentos, aqueles que realmente são sábios adotam a adoração a seus pés de lótus em completo conhecimento. Isso é confirmado no Bhagavad Gita, onde o Senhor afirma que, após muitos e muitos nascimentos, uma grande alma, ou uma atma, rende-se ao Senhor sabendo perfeitamente bem que Vasudeva, Krishna, é a causa de todas as causas. Os vedas continuaram. Como já foi explicado, considerando que a mente, a inteligência e os sentidos nos foram concedidos por Deus, quando esses instrumentos estão realmente purificados, não há alternativa a ocupá-los no serviço devocional ao Senhor. O enredamento de uma entidade viva nas diferentes espécies de vida se deve à aplicação e rome de sua mente, inteligência e sentidos em atividades materiais. Vários tipos de corpos são dados como resultado das ações da entidade viva, e eles são criados pela natureza material de acordo com o desejo da entidade viva. Porque a entidade viva deseja e merece um tipo particular de corpo, esse lhe é dado pela natureza material sob o controle do Senhor Supremo. No Srimad Bhagavatam, terceiro canto, é explicado que, sob o controle da autoridade superior, a entidade viva é colocada no sêmen de um homem e injetada no ventre de uma determinada mulher a fim de desenvolver um tipo particular de corpo. A entidade viva utiliza seus sentidos, inteligência, mente e assim por diante de uma forma específica de acordo com sua própria escolha e, portanto, desenvolve um tipo específico de corpo dentro do qual ela fica encarcerada. Dessa maneira, a entidade viva situa-se em diferentes espécies de vida, ora em um corpo de semideus, ora em um corpo humano ou animal, conforme as diversas situações e circunstâncias. A literatura védica explica que as entidades vivas presas às diferentes espécies de vida são partes integrantes fragmentárias do Senhor Supremo. Os filósofos maiavades confundem a entidade viva com Paramatma, que está, na verdade, ao lado da entidade viva como um amigo. Porque Paramatma, o aspecto localizado da suprema personalidade de Deus, e a entidade viva estão dentro do mesmo corpo, ocasionalmente as pessoas confundem-se e pensam que não há qualquer diferença entre a alma individual e a super-alma. No Varahra Purana, há a seguinte explicação. O Senhor Supremo tem duas espécies de partes integrantes. A entidade viva é chamada Viminança, e Paramatma, ou a expansão plenária do Senhor Supremo, é chamados Vansa. A expansão plenária Vansa da suprema personalidade é tão poderosa quanto a própria suprema personalidade de Deus. Não há nem mesmo a mínima diferença entre a potência da Pessoa Suprema e da sua expansão plenária como Paramatma. Contudo, as partes integrantes Viminança possuem apenas uma diminuta porção das potências do Senhor. O Narada Pancaratra enuncia que as entidades vivas, que são a potência marginal do Senhor Supremo, são indubitavelmente da mesma qualidade da existência espiritual do próprio Senhor. No entanto, elas são propensas à contaminação das qualidades materiais. Visto que a diminuta entidade viva se sujeita à influência das qualidades materiais, ela é chamada Jiva, e, às vezes, a suprema personalidade de Deus é também conhecida como Siva, o Todo-Auspicioso. Portanto, a diferença entre Siva e Jiva é que a Todo-Auspiciosa Suprema Personalidade de Deus nunca é afetada pelas qualidades materiais, enquanto as porções infinitésimas da Suprema Personalidade de Deus são propensas a serem afetadas pelas qualidades da natureza material. A super-alma dentro do corpo de uma entidade viva particular, sendo uma porção plenária do Senhor, é adorável pela entidade viva individual. Assim, grandes sábios concluíram que o processo de meditação é prescrito de forma que a entidade viva individual, possa se concentrar nos pés de lótus da forma da super-alma, Vishnu. Essa é a verdadeira forma de Samadhi. A entidade viva não pode se libertar do encarceramento material através de seu próprio esforço. Logo, ela precisa adotar o serviço devocional aos pés de lótus do Senhor Supremo, ou à super-alma dentro de si mesma. Sridharas Vami, o grande comentador dos Rimadi Bhagavatam, compôs um verso maravilhoso a esse respeito. Cujo significado é o seguinte. Meu querido Senhor, sou eternamente uma parte de você, apesar do que tenho estado aprisionado pelas potências materiais, que também são uma emanação sua. Como a causa de todas as causas, você entrou no meu próprio corpo como a super-alma, e eu tenho a prerrogativa de desfrutar da suprema vida bem-aventurada de conhecimento em sua companhia. Portanto, meu querido Senhor, por obsequio, ordene-me que eu preste serviço amoroso a você de forma que eu seja novamente conduzido à minha posição original de bem-aventurança transcendental. As grandes personalidades compreendem que uma entidade viva aprisionada neste mundo material não pode se libertar por meio de seus próprios esforços. Com fé firme e em devoção, essas ilustres personalidades ocupam-se em prestar serviço devocional amoroso ao Senhor. Esse é o veredito dos Vedas personificados. Os Vedas personificados continuaram. Querido Senhor, É muito difícil obter conhecimento perfeito da verdade absoluta. Sua onipotência é tão bondosa com as almas caídas, que você aparece em diferentes encarnações e executa diversas atividades. Você aparece, inclusive, como uma personalidade histórica deste mundo material, e seus passatempos são muito elaboradamente descritos na literatura védica. Tais passatempos são tão atrativos quanto oceanos de bem-aventurança transcendental. As pessoas, em geral, têm uma inclinação natural para ler narrações em que os divas comuns são glorificados, porém, quando elas se atraem pela literatura védica, que narra seus passatempos eternos, elas de fato mergulham no oceanos de felicidade transcendental. Da mesma forma que um homem fatigado sente-se aliviado ao mergulhar em um reservatório de água, a alma condicionada que está muito desiludida com as atividades materiais renova-se e esquece toda a fadiga das atividades materiais simplesmente mergulhando no oceano transcendental de seus passatempos. E, por fim, ela mergulha no oceanos de bem-aventurança transcendental. Portanto, os devotos mais inteligentes não adotam nenhum outro meio de autorrealização que não seja o serviço devocional e a constante ocupação nos nove diferentes processos da vida devocional, especialmente ouvir e cantar. Quando escutam e cantam seus passatempos transcendentais, seus devotos não se importam nem mesmo com a bem-aventurança transcendental derivada da libertação ou imersão na existência do Supremo. Tais devotos não estão interessados nem mesmo na suposta libertação, e eles certamente não têm interesse em atividades materiais para elevação aos planetas e celestiais com fim de satisfação sensorial. Os devotos puros buscam unicamente a associação com os paramaanças, ou os grandes devotos libertos, de forma que eles possam continuamente ouvir e cantar suas glórias. Com esse propósito, os devotos puros estão preparados para sacrificar todos os confortos da vida, até mesmo abrir mão dos confortos da vida familiar e dos supostos amor, sociedade e amizade. Aqueles que experimentaram o néctar da devoção através do desfrute da vibração transcendental do canto de suas glórias, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, não se preocupam com qualquer outra forma de felicidade espiritual ou confortos materiais, que parecem para os devotos puros como menos importantes do que a palha na rua. Os Vedas personificados continuaram. Meu querido Senhor, quando a pessoa é capaz de purificar sua mente, sentidos e inteligência por ocupar-se em serviço devocional em plena consciência de Krishna, sua mente torna-se sua amiga. Caso contrário, sua mente é sempre sua inimiga. Quando a mente está ocupada em serviço devocional ao Senhor, ela torna-se o amigo íntimo da entidade viva, porque a mente pode, dessa forma, pensar sempre no Senhor Supremo. Sua majestade é eternamente querida à entidade viva, em virtude do que, quando a mente se ocupa em pensamentos atinentes a você, a pessoa imediatamente sente a grande satisfação pela qual ela vem buscando vida após vida. Quando a mente de alguém está assim fixa nos pés de lotos da suprema personalidade de Deus, a pessoa não adota qualquer outro tipo inferior de adoração, ou processo inferior de autorrealização. Ao tentar adorar um semideus ou adotar qualquer outro processo de autorrealização, a entidade viva torna-se vítima do ciclo de nascimentos e mortes, e não se pode estimar quão degradada a entidade viva fica ao ingressar em abomináveis espécies de vida, como cães e gatos. Sr. Narutama Dasatakura escreveu uma canção, dizendo que as pessoas que não adotam o serviço devocional ao Senhor, mas que são atraídas ao processo de especulação filosófica e atividades frutivas, bebem os resultados venenosos de tais ações. Tais pessoas comem todos os tipos de coisas execráveis, como carne, e têm prazer com bebidas alcoólicas e outras drogas e, depois da morte, são forçadas a nascer em espécies inferiores de vida. As pessoas materialistas geralmente adoram o corpo material transitório e se esquecem do bem-estar da alma espiritual dentro do corpo. Alguns se refugiam na ciência materialista para aperfeiçoar os confortos materiais, e outros praticam a adoração aos semideuses para serem promovidos aos planetas celestiais. Sua meta na vida é tornar o corpo físico confortável, mas se esquecem do interesse da alma espiritual. Tais pessoas são consideradas na literatura védica como suicidas, pois o apego ao corpo material e seus confortos força a entidade viva-vagar perpetuamente através do processo de nascimentos e mortes e a sofrer as dores materiais em seu devido tempo. A forma humana de vida é uma oportunidade para a pessoa entender sua posição. Por conseguinte, a pessoa mais inteligente adota o serviço devocional simplesmente para ocupar sua mente, sentidos e corpo no serviço ao Senhor, sem desvio. Os Vedas personificados continuaram. Meu querido Senhor, há muitos Yogues místicos que são muito eruditos e obstinados em obter a mais elevada perfeição da vida. Eles se ocupam no processo iógico de controlar o ar vital dentro do corpo. Concentrando a mente na forma de Vishnu e controlando os sentidos de uma forma muito estrita, eles praticam o sistema de Yoga. Contudo, mesmo após muita austeridade laboriosa, penitência e regulações, eles alcançam o mesmo destino das pessoas que são seus inimigos. Em outras palavras, tanto os Yogues como os grandes especuladores filosóficos e sábios alcançam por fim a refugência impessoal do Brahman, que é automaticamente obtida pelos demônios que são inimigos contumarses do Senhor. Demônios como Kansa, Sisupala e Bhantavakra também alcançaram a refugência Brahman, porque eles constantemente meditavam na suprema personalidade de Deus devido à inimizade para com ele. O ponto decisivo é concentrar a mente na suprema personalidade de Deus. Mulheres como as Gopis estavam apegadas a Krishna, Tendo sido cativadas pela sua beleza, sua concentração mental em Krishna era motivada pela luxúria. Elas desejavam ser envolvidas pelos braços de Krishna, que se assemelham à bela forma Kudviline de uma serpente. De igual modo, os hinos védicos simplesmente concentram nossa mente nos pés de lótus de sua onipotência. Mulheres como as Gopis concentram seus pensamentos em você movidas pela luxúria, e nós nos concentramos em você para voltarmos ao lar, voltarmos ao Supremo. Seus inimigos também se concentram em você pensando sempre em como matá-lo, e os Yogues submetem-se a grandes penitências e austeridades unicamente para alcançar sua refugência impessoal. Todas essas pessoas, embora concentrem a mente de formas diversas, alcançam a perfeição espiritual de acordo com suas diferentes perspectivas, porque você, ó Senhor, é igual para com todos os seus devotos. Sridhar Asvami compôs um excelente verso a esse respeito. Meu querido Senhor, estar sempre ocupado pensando em seus pés de lótus é muito difícil, mas é possível para grandes devotos que já sentem amor por você e estão ocupados em serviço devocional amoroso. Meu querido Senhor, desejo que minha mente também possa estar fixa, de uma maneira ou outra, em seus pés de lótus, ao menos por algum tempo. A obtenção da perfeição espiritual por parte de diferentes espiritualistas é explicada no Bhagavad Gita, onde o Senhor diz que ele proporciona a perfeição que o devoto deseja em proporção à rendição do devoto a ele. Os impersonalistas, e ogues inimigos do Senhor entram na sua refugência transcendental, mas os personalistas que seguem os passos dos habitantes de Vrindavana ou seguem estritamente o caminho do serviço devocional são elevados à morada pessoal de Krishna, Goloka Vrindavana, ou aos planetas Vaikunta. Tanto os impersonalistas como os personalistas ingressam no reino espiritual, o céu espiritual, mas os impersonalistas ocupam seus lugares na refugência brahman impessoal, ao passo que os personalistas recebem uma posição nos planetas Vaikunta ou no planeta Vrindavana, de acordo com seu desejo de servir o Senhor em diferentes relações. Os Vedas personificados afirmaram que as pessoas que nasceram depois da criação deste mundo material não conseguem compreender a existência da suprema personalidade de Deus através da manipulação de seu conhecimento material. Exatamente como uma pessoa que nasce em uma família não pode entender a posição de seu bisavô, que viveu antes de seu nascimento, somos incapazes de compreender a suprema personalidade de Deus, Narayana, ou Krishna, que existe eternamente no mundo espiritual. O capítulo 8 do Bhagavad Gita enuncia claramente que a pessoa suprema, que vive eternamente no reino espiritual de Deus, Sanatana Dhamma, pode ser alcançado unicamente através do serviço devocional. Quanto à criação material, Brahma é a primeira pessoa criada. Antes de Brahma, não havia qualquer criatura viva neste mundo material. Tudo era vazio e escuro, até que Brahma nasceu da flor de lótus que brotou do umbigo de Garboda Kazaivishnu. Garboda Kazaivishnu é uma expansão de Karanoda Kazaivishnu, que, por sua vez, é uma expansão de Balarama, que é uma expansão imediata do Senhor Krishna. Após a criação de Brahma, as duas espécies de semideuses vieram à existência. Semideuses, como os quatro irmãos Sanaka, Sanatana, Sanondana e Sanatkumara, que são os representantes da renúncia no mundo, e semideuses como Marissi e seus descendentes, que se destinam a desfrutar deste mundo material. A partir desses dois tipos de semideuses, manifestaram-se todas as outras espécies de entidades vivas, incluindo os seres humanos. Portanto, todas as criaturas vivas dentro deste mundo material, incluindo Brahma, todos os semideuses e todos os Raksasas, devem ser consideradas recentes. Isso significa que todas nasceram recentemente. Exatamente como uma pessoa que tenha nascido há pouco tempo em uma família não pode entender a situação de seus antepassados distantes, ninguém neste mundo material é capaz de compreender a posição do Senhor Supremo no mundo espiritual, porque o mundo material foi criado apenas recentemente. Embora existam há muito tempo, todas as manifestações do mundo material, a saber, o elemento tempo, as entidades vivas, os vedas e os elementos materiais grosseiros e sutis, são criados em algum ponto. Logo, algo manufaturado dentro desta situação criada ou aceito como um meio para a compreensão da fonte original da criação deve ser considerado recente. Por essa razão, através do processo de autorrealização ou realização de Deus por meio de atividades frutivas, especulação filosófica ou yoga místico, não se pode de fato aproximar-se da fonte suprema de tudo. Quando a criação estiver completamente aniquilada, quando não existirem os vedas, nem o tempo material, nem os elementos materiais grosseiros e sutis, Quando todas as entidades vivas estiverem em seu estado e manifesto, repousando em Narayana, então todos os processos criados tornam-se nulos e vazios e não podem atuar. No entanto, o serviço devocional continua eternamente no mundo espiritual. Por conseguinte, o único processo genuíno de autorrealização ou realização de Deus é o serviço devocional, e a pessoa que adota este processo realmente emprega o processo verdadeiro de realização de Deus. Com relação a isso, Srila Sridharasvami compôs um verso que transmite a ideia de que a fonte suprema de tudo, a suprema personalidade de Deus, é tão grande e ilimitada que não é possível para a entidade viva compreendê-lo por meio de qualquer aquisição material. Em vista disso, deve-se orar ao Senhor para ser ocupado eternamente em seu serviço devocional de forma que, pela graça do Senhor, possa-se entender a fonte suprema da criação. A fonte suprema da criação, o Senhor Supremo, revela-se unicamente aos devotos. No capítulo 4 do Bhagavad Gita, o Senhor diz a Arjuna, Meu querido Arjuna, porque você e meu devoto e meu amigo íntimo, revelarei a você o processo para compreender-me. Em outras palavras, a fonte suprema da criação, a suprema personalidade de Deus, não pode ser compreendida pelo nosso próprio esforço. Temos de agradá-lo com serviço devocional, em decorrência do que ele se revelará a nós. Então, poderemos entendê-lo até certo ponto. Há vários tipos de filósofos que têm tentado compreender a fonte suprema através de sua especulação mental. Existem seis tipos de especuladores mentais, cujas especulações são chamadas. A. Darsana. Todos esses filósofos são impersonalistas e são conhecidos como maiavades. Cada um deles tem tentado estabelecer sua opinião, embora tenham mais tarde admitido e enunciado que todas as opiniões levam a mesma meta e que toda opinião, portanto, é válida. De acordo com as orações dos Vedas personificados, contudo, nenhuma delas é válida porque seu processo de conhecimento é criado dentro do mundo material temporário. Todas elas ignoraram o ponto verdadeiro. A suprema personalidade de Deus, ou a verdade absoluta, só pode ser entendida por meio do serviço devocional. Uma classe de filósofos, conhecida como Mimansakas, representada por sábios como Jainini, chegou à conclusão de que todos deveriam ocupar-se em atividades piedosas ou deveres prescritos, e que tais atividades conduzirão a pessoa à perfeição mais elevada. No entanto, se contradiz isso no capítulo 9 do Bhagavad Gita, onde o Sr. Krishna afirma que, por meio de atividades piedosas, a pessoa pode se elevar aos planetas celestiais, mas, assim que o saldo de atividades piedosas é gasto, deve-se deixar o desfrute de um padrão mais elevado de prosperidade nos planetas celestiais, e imediatamente descer, mais uma vez para os planetas inferiores, onde a duração de vida é muito curta e onde o padrão de felicidade material é de baixo nível. As palavras exatas usadas no Bhagavad Gita são Ksinipuni e Marte Loucão Visante. Logo, a conclusão dos filósofos Mimansakas de que as atividades piedosas levarão a pessoa à verdade absoluta não é válida. Embora um devoto puro seja naturalmente inclinado a realizar atividades piedosas, ninguém pode obter o favor da suprema personalidade de Deus unicamente através de atividades piedosas. As atividades piedosas podem purificar a pessoa da contaminação causada pela ignorância e paixão, mas essa purificação é automaticamente obtida pelo devoto que esteja constantemente ocupado em ouvir a mensagem transcendental do Supremo na forma do Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam ou escrituras similares. A partir do Bhagavad Gita, compreendemos que até mesmo uma pessoa que não esteja no padrão de atividades piedosas, mas que esteja absolutamente ocupada em serviço devocional, deve ser considerada bem situada no caminho da perfeição espiritual. Também se afirma no Bhagavad Gita que alguém ocupado em serviço devocional com amor e fé é guiado do seu interior pela suprema personalidade de Deus. O próprio Senhor como o Paramatma, ou o Mestre Espiritual dentro do coração da pessoa, dá ao devoto informações exatas através das quais ele pode voltar ao lar, voltar ao Supremo. A conclusão dos filósofos Mimansakas não é de fato a verdade que pode conduzir a pessoa à compreensão real. De modo similar, existem os filósofos Sankhya, metafísicos ou cientistas materialistas que estudam a manifestação cósmica por intermédio de seus métodos científicos inventados e não reconhecem a autoridade suprema de Deus como criador da manifestação cósmica. Erroneamente, eles concluem que as reações dos elementos materiais são a causa original da criação. O Bhagavad Gita, entretanto, não aceita essa teoria. Ali, se diz claramente que, por trás das atividades cósmicas, está a direção da suprema personalidade de Deus. Esse fato é corroborado pela injunção védica Sade Vassalmedon-Agrasit, que significa que a origem da criação existia antes da manifestação cósmica. Portanto, os elementos materiais não podem ser a causa da criação material. Embora os elementos materiais sejam aceitos como causas imediatas, a causa última é a própria suprema personalidade de Deus. O Bhagavad Gita afirma, desse modo, que a natureza material age sob a direção de Krishna. A conclusão da filosofia ateísta Sankhya é que, como os efeitos, os fenômenos deste mundo material, são temporários ou ilusórios, a causa é, portanto, também ilusória. Os filósofos Sankhya são a favor do vazio, mas o fato verdadeiro é que a causa original é a suprema personalidade de Deus e que a manifestação cósmica é a manifestação temporária de sua energia. Quando esta manifestação temporária é aniquilada, sua causa, a existência eterna do mundo espiritual, continua como ela é. Por isso, o mundo espiritual é chamado Sanatana Dama, a morada é eterna. A conclusão dos filósofos Sankhya é, de starte, inválida. Em seguida, temos os filósofos liderados por Gautama e Kanada. Eles estudaram minuciosamente a causa e o efeito dos elementos materiais e, em última análise, chegaram à conclusão de que a combinação atômica é a causa original da criação. No presente, os cientistas seguem os passos de Gautama e Kanada, que propuseram a teoria denominada Paramanuvada. Essa teoria, entretanto, não tem fundamento, pois os átomos inertes não são a causa original de tudo. Isso é confirmado no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam, bem como nos Vedas, onde está enunciado que, Ekunarayana Azit, apenas Narayana existia antes da criação. O Srimad Bhagavatam e o Vedanta Sutra também afirmam que a causa original é indireta e diretamente consciente de tudo dentro desta criação. No Bhagavad Gita, Krishna diz, Aam Sarvázia Prabhava. Eu sou a causa original de tudo, e Mata Sarvontravatati. De mim, tudo tem sua existência. Logo, os átomos podem formar as combinações básicas da existência material, mas esses átomos são gerados a partir da suprema personalidade de Deus. Assim, não se pode apoiar a filosofia de Gautama e Kanada. De igual modo, os impersonalistas, encabeçados por Ashtavakra e, posteriormente, por Sankarakarya, aceitam a refugência brahman impessoal como a causa de tudo. De acordo com essa teoria, a manifestação material é temporária e irreal, ao passo que a refugência brahman impessoal é a realidade. Não obstante, essa teoria também não pode ser aceita, porque o próprio Senhor diz no Bhagavad Gita que a refugência brahman repousa em sua personalidade. É confirmado na Brahma Samhita que a refugência brahman são os raios do corpo pessoal de Krishna. Como tal, o brahman impessoal não pode ser a causa original da manifestação cósmica. A causa original é a todo perfeita e consciente personalidade de Deus, Govinda. A teoria mais perigosa dos impersonalistas é a de que, quando Deus vem como uma encarnação, ele aceita um corpo material criado pelos três modos da natureza material. Essa teoria maiavada foi condenada pelo Senhor Caetânia como a mais ofensiva. Ele disse que aquele que aceita o corpo transcendental da personalidade de Deus como sendo constituído da natureza material comete a maior ofensa aos pés de lótus de Vishnu. Da mesma forma, o Bhagavad Gita também afirma que, quando a personalidade de Deus desce na forma humana, apenas os tolos e patífes o desprezam. Isso realmente ocorreu quando o Senhor Krishna, o Senhor Rama e o Senhor Caetânia atuaram na sociedade humana como seres humanos. Os Vedas personificados condenam a concepção impessoal como um erro grosseiro de interpretação. Na Brahma Samhita, o corpo da suprema personalidade de Deus é descrito como Ananda Sima e Arrasa. A suprema personalidade de Deus possui um corpo espiritual, não um corpo material. Ele pode desfrutar de tudo através de qualquer parte de seu corpo e, portanto, ele é onipotente. Os membros de um corpo material podem realizar apenas uma função específica. Por exemplo, as mãos podem segurar, mas não podem ver ou ouvir. Contudo, porque o corpo da suprema personalidade de Deus é feito de Ananda Sima e Arrasa e, portanto, essa achita Ananda Vigraha, ele pode desfrutar e fazer qualquer coisa com qualquer um dos seus membros. A aceitação do corpo espiritual do Senhor como material é motivada pela tendência de considerar a suprema personalidade de Deus igual à alma condicionada. A alma condicionada tem um corpo material. Em vista disso, se Deus também tem um corpo material, então a teoria impersonalista de que a suprema personalidade de Deus e as entidades vivas são uma e a mesma coisa pode ser muito facilmente propagada. Na verdade, quando a suprema personalidade de Deus vem, ele exibe um corpo não material e, assim, não há diferença entre seu corpo infantil, quando ele está deitado no colo de sua mãe e a Chanda, e seu assim chamado corpo adulto, quando ele luta com os demônios. Em sua infância, ele também lutou com demônios como Putana, Trnavarta e Agassura, com força igual àquela que ele empregou para combater em sua juventude demônios como Dantavakra e Xichupala. Na vida material, assim que uma alma condicionada muda de corpo, ela esquece tudo de seu corpo anterior, mas, a partir do Bhagavad Gita, compreendemos que, por que Krishna tem um corpo Sabshita Nanda, ele não se esqueceu de ter instruído Deus do Sol acerca do Bhagavad Gita há milhões de anos, por exemplo. Por causa disso, o Senhor é conhecido como Purushottama, porque ele é transcendental tanto a existência material como a espiritual. Por ser a causa de todas as causas, isso significa que ele é a causa do mundo espiritual e do mundo material. A suprema personalidade de Deus é onipresente e onisciente. Portanto, visto que um corpo material não pode ser nem onipotente nem onisciente, o corpo do Senhor certamente não é material. A teoria maiavada de que a personalidade de Deus desce a este mundo material com um corpo material não pode ser apoiada de forma alguma. Pode-se concluir que todas as teorias dos filósofos materialistas são geradas a partir da existência temporária e ilusória, como as conclusões em um sonho. Essas conclusões certamente não podem nos conduzir à verdade absoluta. A verdade absoluta pode ser realizada unicamente através do serviço devocional. Como o Senhor afirma no Bhagavad Gita, Bhakti Amabhijanati, apenas por meio do serviço devocional, alguém pode compreender-me. Srila Sridharasvami compôs um belo verso com relação a isso, que diz, meu querido Senhor, que outros se ocupem em argumentos falsos e especulação árida, teorizando sobre grandes teses filosóficas. Que eles vaguem na escuridão da ignorância e da ilusão, desfrutando falsamente como eruditos, embora não tenha conhecimento da suprema personalidade de Deus. Quanto a mim, desejo ser liberto apenas cantando os santos nomes, da completamente bela suprema personalidade de Deus, Madhava, Vamana, Trinayana, Sankarsana, Sripati e Govinda. Que eu me livre da contaminação desta existência material apenas por cantar seus nomes transcendentais, Ó Senhor Madhupati. Desta forma, os Vedas personificados disseram, Querido Senhor, quando uma entidade viva, por sua graça apenas, chega à correta conclusão sobre sua elevada posição transcendental, ela não mais se preocupa com as diferentes teorias criadas por especuladores ou supostos filósofos. Isso é uma alusão às teorias especulativas de Gautama, Kanada, Patanjali e Kapila, Neresvara. Existem, de fato, dois Kapilas. Um Kapila, o filho de Kardamamuni, que é uma encarnação de Deus, e o outro é um ateísta da era moderna. O Kapila ateu é frequentemente confundido com a suprema personalidade de Deus. O Senhor Kapila, a encarnação do Supremo, apareceu como filho de Kardamamuni há muitíssimo tempo, durante a época de Svayambuva Manu. A era moderna é a era de Vaivas Vata Manu. De acordo com a filosofia maiavada, este mundo manifestado, ou mundo material, é mitya ou maia, falso. O princípio de pregação maiavada é Brahma Satyam Jagamitya. Apenas a refugência brahman é verdadeira, e a manifestação cósmica é ilusória ou falsa. No entanto, de acordo com a filosofia Vaishnava, a manifestação cósmica é real porque ela é criada pela suprema personalidade de Deus. No Bhagavad Gita, o Senhor afirma que ele entra neste mundo material através de uma de suas porções plenárias, em consequência do que a criação acontece. Igualmente, a partir dos Vedas, compreendemos que esta manifestação cósmica Asat, ou temporária, é uma emanação do Sat Supremo, ou verdade. Visto que a suprema personalidade de Deus entrou nesta manifestação cósmica na forma de sua expansão plenária executou a criação, os filósofos Vaishnavas veem tudo neste mundo material em relação com o Senhor Supremo. Essa concepção do mundo material é muito elaboradamente explicada por Srila Rupa Goswami, que afirma que, quando as pessoas renunciam ao mundo material como ilusório ou falso, sem saber que o mundo material é uma manifestação do Senhor Supremo, sua renúncia não tem valor. Os Vaishnavas, entretanto, estão livres de apego a este mundo porque, embora o mundo material seja geralmente aceito como um objeto para a satisfação dos sentidos, os Vaishnavas não são a favor do desfrute sensorial e, assim, não se apegam às atividades materiais. O Vaishnava aceita este mundo material de acordo com os princípios reguladores das injunções védicas e trabalha sem apego. Visto que a Suprema Personalidade de Deus é a causa original de tudo, o Vaishnava vê tudo em relação com Krishna, mesmo neste mundo material. Por intermédio desse conhecimento avançado, tudo se espiritualiza. Em outras palavras, tudo no mundo material já é espiritual, mas, devido à nossa falta de conhecimento, vemos as coisas como materiais. Os Vedas personificados citaram o exemplo de que quem procura ouro não rejeita brincos de ouro, braceletes de ouro ou qualquer outra coisa de ouro só por estarem em formas diferentes do ouro original. Todas as entidades vivas são partes integrantes do Senhor Supremo e são qualitativamente iguais, porém elas agora possuem diferentes formas nas oito milhões e quatrocentos mil espécies de vida, exatamente como diversos ornamentos manufaturados a partir da mesma fonte de ouro. Assim como alguém que está interessado em ouro aceita todos os diferentes adornos de ouro, um Vaishnava sabe bem que todas as entidades vivas são da mesma qualidade da Suprema Personalidade de Deus e as aceita todas como servas eternas de Deus. Portanto, como um Vaishnava, a pessoa tem amplas oportunidades de servir a Suprema Personalidade de Deus simplesmente resgatando essas entidades vivas, condicionadas e desviadas, treinando-as em consciência de Krishna e dirigindo-as de volta ao Lar, de volta ao Supremo. O fato é que as mentes das entidades vivas estão agitadas pelos três modos da natureza material e as entidades vivas estão, assim, transmigrando, como se em um sonho, de um corpo a outro. Não obstante, quando sua consciência é transformada em consciência de Krishna, elas imediatamente fixam Krishna em seus corações e, dessa forma, seu caminho em direção à libertação fica desimpedido. Em todos os Vedas, a Suprema Personalidade de Deus e as entidades vivas são definidas como da mesma qualidade, Caetânia, ou espiritual. Isso é confirmado no Padma Purana, onde é enunciado que há dois tipos de entidades espirituais. Uma é chamada Jiva, e a outra é conhecida como o Senhor Supremo. Desde o Senhor Brahma até a Formiga, todas as entidades vivas são Jivas, ao passo que o Senhor é o Supremo Vishnu de quatro braços, ou Janardana. Estritamente falando, a palavra Atma pode ser aplicada unicamente à Suprema Personalidade de Deus, mas, porque as entidades vivas são suas partes integrantes, a palavra Atma, algumas vezes, também lhes é aplicada. Por conseguinte, as entidades vivas são chamadas de Vatma, e o Senhor Supremo é chamado Paramatma. Tanto Paramatma como Jivatma estão dentro deste mundo material, e, assim, este mundo material tem um propósito distinto da satisfação dos sentidos. A concepção de uma vida para o desfrute sensorial é ilusão, mas a concepção de serviço prestado pelo Jivatma a Paramatma, mesmo neste mundo material, não é de forma alguma ilusão. Uma pessoa consciente de Krishna é completamente ciente desse fato e, como resultado, ela não aceita este mundo material como falso, porém age na realidade do serviço transcendental. Logo, o devoto vê tudo neste mundo material como uma oportunidade para servir o Senhor. Ele não rejeita coisa alguma como material, mas canaliza tudo ao serviço do Senhor. Em vista disso, um devoto está sempre na posição transcendental, e tudo o que ele utiliza se poifica espiritualmente por ser usado no serviço ao Senhor. Sridharasvami compôs um belo verso a respeito disso. Eu adoro a suprema personalidade de Deus, que sempre se manifesta como realidade, mesmo neste mundo material, que é considerado como falso por alguns. A concepção de falsidade deste mundo material se deve à falta de conhecimento, mas uma pessoa avançada em consciência de Krishna vê a suprema personalidade de Deus em tudo. Essa é a compreensão verdadeira do aforismo védico, Sarvam Kauv, e Dombrama. Tudo é Brahman. Os Vedas personificados continuaram. Querido Senhor, os homens menos inteligentes adotam outros caminhos de autorrealização, mas a verdade é que não há chance de se purificar da contaminação material ou interromper o ciclo repetitivo de nascimento e morte a menos que a pessoa seja um devoto inteiramente puro. Querido Senhor, tudo repousa em suas diferentes potências, e todos se sustentam em você, como enunciado nos Vedas. Eko Baunao e o Vida da Tio Kaman. Portanto, sua onipotência é o sustentador e mantenedor de todas as entidades vivas, semideuses, seres humanos e animais. Todos são sustentados por você, que também está em seus corações. Em outras palavras, você é a raiz de toda a criação. Logo, aqueles que se ocupam em seu serviço devocional sem desvio, que sempre o adoram, realmente regam a raiz da árvore universal. Desse modo, por meio do serviço devocional, a pessoa satisfaz não apenas a personalidade de Deus, mas também todos os demais, porque todos são mantidos por ele. Visto que o devoto compreende o aspecto onipresente da suprema personalidade de Deus, ele é o mais prático filantropo e altruísta. Tais devotos puros, completamente ocupados em consciência de Krishna, sobrepujam muito facilmente o ciclo de nascimentos e mortes e pulam por cima da cabeça da morte. Um devoto nunca teme a morte ou a mudança do corpo. Sua consciência é transformada em consciência de Krishna e, mesmo se ele não voltar ao Supremo, mesmo se ele transmigrar para outro corpo material, ele nada tem a temer. Um exemplo vívido é Bharata Marajá. Muito embora, em uma vida subsequente, ele tivesse se tornado um veado, ele, na vida seguinte, se libertou completamente de toda a contaminação material e se elevou ao reino de Deus. O Bhagavad Gita afirma, portanto, que um devoto nunca perece. O caminho do devoto ao reino espiritual, de volta ao Supremo, está garantido. Mesmo que o devoto possa ter algum deslize em certo nascimento, a manutenção em consciência de Krishna eleva-o cada vez mais, até que ele volte ao Supremo. O devoto puro purifica não apenas sua própria existência, mas também quem quer que se torne seu discípulo, que, então, se qualifica para entrar no reino de Deus sem dificuldade. Em outras palavras, o devoto puro é capaz não apenas de superar a morte, como também, por meio de sua graça, fazer com que seus seguidores a superem sem dificuldade. O poder do serviço devocional é tão grande que o devoto puro pode energizar outra pessoa com sua instrução transcendental, dando-lhe condições para cruzar o oceano de necedade, ignorância. As instruções de um devoto puro ao seu discípulo são também muito simples. Ninguém sente qualquer dificuldade em seguir os passos de um devoto puro do Senhor. Qualquer pessoa que siga os passos de devotos reconhecidos, tais como o Senhor Brahma, o Senhor Shiva, os Kumaras, Pralada, o Rei Janaka, Shukadeva Gosvami Amarajá, bem como seus seguidores na sucessão discipular, encontra aberta muito facilmente a porta da libertação. Por outro lado, aqueles que não são devotos, mas estão ocupados em processos incertos de autorrealização, tais como Junana, Yoga e Karma, ainda estão contaminados. Tais pessoas contaminadas, embora aparentem avanço em autorrealização, não podem nem mesmo libertar a si mesmas, o que dizer daqueles que as seguem. Esses não devotos são comparados a animais acorrentados, pois eles não são capazes de ir além da jurisdição das formalidades de certo tipo de religião. No Bhagavad Gita, eles são condenados como Vedavada Rata. Eles não podem compreender que os Vedas lidam com atividades dos modos materiais da natureza, bondade, paixão e ignorância. Contudo, como o Sr. Krishna advertiu Arjuna, deve-se ir além da jurisdição dos deveres prescritos nos Vedas e adotar a consciência de Krishna, o serviço devocional. O Sr. diz no Bhagavad Gita, Nistraigunil Bhavarjuna, meu querido Arjuna, procure ser transcendental aos rituais védicos. Essa posição transcendental além do desempenho ritualístico védico é o serviço devocional. No Bhagavad Gita, o Sr. afirma claramente que as pessoas ocupadas em seu serviço devocional, sem adulteração, estão situadas no Brahman. A realização Brahman verdadeira significa consciência de Krishna e ocupação em serviço devocional. Dessa forma, os verdadeiros devotos são Brahmacaris, porque suas atividades estão sempre em consciência de Krishna, ou serviço devocional. Por conseguinte, o movimento para a consciência de Krishna faz um apelo supremo para todos os tipos de religiosos, pedindo-lhes, com grande autoridade, para unirem-se a este movimento, por meio do qual se pode aprender como amar Deus e, assim, superar todas as fórmulas e formalidades das injunções das Escrituras. A pessoa que não pode superar a jurisdição dos estereotipados princípios religiosos é comparada a um animal acorrentado por seu dono. O objetivo de todas as religiões é compreender Deus e desenvolver o amor adormecido por ele. Se a pessoa simplesmente se apega às fórmulas e formalidades religiosas, mas não está em consciência de Krishna, ela não é apta à libertação da contaminação da existência material. Srila Sridharasvami compôs um belo verso sobre isso. Que os outros se ocupem em severas austeridades, que os outros se joguem das colinas e caíam no chão cometendo suicídio, que os outros viajem a muitos lugares santos de peregrinação em busca da salvação ou se ocupem em estudos profundos de filosofia e literatura védica. Que os iogues místicos se ocupem em suas meditações e que as diferentes seitas se envolvam em discussões inúteis sobre qual delas é a melhor. Não obstante, é fato que, a menos que a pessoa seja consciente de Krishna e se ocupe em serviço devocional, e a menos que ela receba a misericórdia da suprema personalidade de Deus, não lhe é possível cruzar o oceano material. Logo, uma pessoa inteligente abandona todas as ideias estereotipadas e une-se ao movimento para a consciência de Krishna para lograr a libertação verdadeira. Os Vedas personificados continuaram suas orações. Querido Senhor, sua característica impessoal é explicada nos Vedas. Você não tem mãos, mas pode aceitar todos os sacrifícios que lhe são oferecidos. Você não tem pernas, mas pode caminhar mais rapidamente do que qualquer pessoa. Embora não tenha olhos, você pode ver tudo o que se passa no passado, no presente ou no futuro. Conquanto não tenha ouvidos, você pode ouvir tudo o que é dito. Apesar de não ter mente, você conhece todos e suas atividades no passado, presente e futuro, a despeito do que ninguém sabe quem você é. Você conhece todos, mas ninguém o conhece. Logo, você é o mais velho e a personalidade suprema. Da mesma forma, em outra parte dos Vedas, é dito, você não tem nada a fazer. Você é tão perfeito em seu conhecimento e potência que tudo se manifesta unicamente devido à sua vontade. Não existe alguém superior ou igual a você, e todos agem como seus cérebros. Portanto, os enunciados védicos descrevem que a verdade absoluta não tem pernas, mãos, olhos, ouvidos ou mente, e, no entanto, ele pode agir através de suas potências e satisfazer as necessidades de todas as entidades vivas. Como o enunciado no Bhagavad Gita, suas mãos e pernas estão em toda parte, pois ele é onipresente. As mãos, pernas e olhos de todas as entidades vivas estão agindo e se movendo pela direção da super-alma, que está sentada dentro do coração da entidade viva. A menos que a super-alma esteja presente, não é possível para as mãos e pernas serem ativas. A suprema personalidade de Deus é tão grande, independente e perfeito que, mesmo sem ter quaisquer ouvidos, pernas ou olhos, ele não depende dos outros para agir. Por outro lado, os outros são dependentes dele para as atividades de seus órgãos dos sentidos. A menos que a entidade viva seja inspirada e dirigida pela super-alma, ela não pode agir. O fato é que, por fim, a verdade absoluta é a pessoa suprema. Contudo, porque ele age através de suas diferentes potências, que são impossíveis de serem vistas pelos materialistas grosseiros, estes o aceitam como impessoal. Por exemplo, a pessoa pode observar o trabalho artístico pessoal em uma pintura de uma flor e pode compreender que o arranjo de cores e forma exigiu a atenção minuciosa de um artista. A obra do artista está claramente exibida na pintura de diferentes flores desabrochando. No entanto, o materialista grosseiro, sem ver a mão de Deus nas manifestações artísticas, como o desabrochar de flores naturais, conclui que a verdade absoluta é impessoal. De fato, o absoluto é pessoal, mas ele é independente. Ele não precisa tomar pessoalmente um pincel e cores para pintar as flores, pois suas potências agem tão maravilhosamente que parece que as flores vieram à existência sem a ajuda de um artista. A visão impessoal da verdade absoluta é aceita por pessoas menos inteligentes porque, a não ser que alguém esteja ocupado a serviço do Senhor, não lhe será possível entender como o Supremo age, não se pode conhecer nem mesmo o nome do Senhor. Tudo sobre as atividades e os aspectos pessoais do Senhor é revelado ao devoto unicamente por meio da atitude de serviço devocional amoroso. O Bhagavad Gita diz claramente o que, Bokhtaram e Arjnatapazam, O Senhor é o desfrutador de todos os sacrifícios e dos resultados de todas as austeridades. E o Senhor também afirma, Sarvalou Kamaesvaram, Eu sou o proprietário de todos os planetas. Eis a posição da suprema personalidade de Deus. Enquanto Ele está presente em Goloukha Vrindavana, desfrutando o prazer transcendental em companhia de seus associados íntimos, as gopis e os vaqueirinhos, suas potências, em toda a criação, estão agindo sob sua direção, sem interferir em seus passatempos eternos. Unicamente através do serviço devocional pode-se compreender como a suprema personalidade de Deus, por meio de suas potências inconcebíveis, age de forma simultaneamente e pessoal e pessoal. Ele age exatamente como o Imperiador Supremo, e muitíssimos milhares de reis e governantes trabalham sob seu comando. A suprema personalidade de Deus é a pessoa controladora, independente e suprema, e todos os semideuses, incluindo o Senhor Brahma, o Senhor Shiva, Indra, o Rei dos Céus, o Rei do Planeta Lua e o Rei do Planeta Sol, trabalham sob a sua direção. Os Vedas confirmam que é devido ao medo da suprema personalidade de Deus que o sol brilha, o vento sopra e o fogo distribui calor. A natureza material produz todas as espécies de objetos móveis e imóveis dentro do mundo material, mas nenhum deles pode agir independentemente ou criar sem a direção do Senhor Supremo. Todos eles agem como seus auxiliares, como reis subordinados que oferecem seus tributos anuais ao Imperador. As injunções védicas enunciam que todas as entidades vivas sobrevivem por comer os restos do alimento oferecido à personalidade suprema. Em grandes sacrifícios, a injunção é que Narayana deve estar presente como a deidade predominante suprema do sacrifício, e, depois do sacrifício ser realizado, os restos de alimento são distribuídos entre os semideuses. Isso é chamado Yajna Baga. Cada semideus recebe seu quinhão de Yajna Baga, que ele aceita como prazada. A conclusão é que os semideuses não são independentemente poderosos. Eles são nomeados como diferentes executores sob a ordem da suprema personalidade de Deus e como emprazada, ou os restos dos sacrifícios. Eles executam as ordens do Senhor Supremo exatamente de acordo com o seu plano. A suprema personalidade de Deus está nos bastidores e, porque suas ordens são cumpridas pelos outros, parece que ele é impessoal. Na nossa visão materialista grosseira, não podemos conceber como a pessoa suprema está além das atividades impessoais da natureza material. Em consequência, o Senhor explica no Bhagavad Gita que não há nada superior a ele, e que o Brahman impessoal está subordinadamente situado como uma manifestação de seus raios pessoais. Sripadas Riddharasvami compôs um verso sobre isso. Permita-me oferecer minhas respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, que não possui sentidos materiais, mas através de cuja direção e vontade todos os sentidos materiais estão funcionando. Ele é a potência suprema de todos os sentidos materiais ou órgãos sensoriais. Ele é onipotente e o executor supremo de tudo. Por conseguinte, ele é adorável por todos. A essa pessoa suprema, eu ofereço minhas respeitosas reverências. O próprio Krishna declara no Bhagavad Gita que, como ele é transcendental a todos os seres conscientes e inconscientes, ele é conhecido como Purusha Otama, que significa personalidade suprema. Purusha significa pessoa, e Otama quer dizer suprema, ou transcendental. Em outro trecho, o senhor afirma que, assim como o ar está situado no céu onipenetrante, todos estão nele, e todos agem sob sua direção. Continua.